E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que eu recebo muitas dúvidas, principalmente no meu Instagram. Se quiser não sair, por favor, vá até lá, Marcelo Martins, do 2T2S, e me siga, que é Marcelo, eu estou começando, como é que eu faço para conseguir clientes? Bom, isso talvez seja dentro do nosso ramo a tarefa mais ingrata e mais difícil. Por quê? Porque você precisa de lastro, o cliente não quer investir em quem nunca fez ou nunca projetou nada. Isso é uma coisa até normal, nós estamos falando de um dinheiro muito importante, normalmente o dinheiro de uma vida, e isso acaba tornando os clientes um pouquinho inseguros e arredidos. Então, o que eu recomendo de início? Primeira coisa, você tenha um portfólio muito bom, com peças muito fortes, com coisas assim, ainda que você não tenha as executado, você cria. Eu fiz muito isso, eu criava casas e criava cenários, coisas, entre aspas, fake, mas que serviam como uma demonstração do meu repertório arquitetônico, tá? Que isso é realmente o que manda nesse processo, você tem um bom repertório, tá? Isso, claro, é o primeiro passo. O segundo passo, que eu também acho muito bacana, é que você procure firmar parcerias com outros arquitetos. E, claro, tendo bom senso, por quê? Se você é uma pessoa que está começando, é inexperiente, não tem tanto portfólio, não tem tanta coisa para mostrar, é ideal que você comece a fazer parcerias com engenheiros jovens, com construtoras que estão começando, com mesmo outros arquitetos, para quem quer seguir uma outra área, exemplo, por exemplo, eu quero seguir interiores, então dá para fazer uma uma correlação. Eu, por exemplo, eu sou um arquiteto paisagista, né? E eu tenho muitos parceiros arquitetos, tá? O que acaba abrindo muita porta, em muito canto, na verdade, exatamente por isso. Até porque a nossa área, vocês sabem muito bem, não dá para se fazer tudo, tá? Você precisa de parceiros para que te ajudem, né? No caminho, desde a parte de engenharia até a parte de interiores, né? Não tem como a gente, dificilmente dá para abraçar tudo isso do início ao fim. Algumas pessoas o fazem, tá? Mas eu acho, às vezes, um pouco contraprodutivo, te deixando preso num projeto só no cliente, só nem sempre é o que as pessoas buscam. Uma outra coisa que eu fiz muito no início, né? Talvez isso valha muito para quem está indo aí para uma área de interiores, uma área de paisagismo, é exatamente bater em obra, sem problema nenhum, sem constrangimento. Vai lá e bate. Viu? Tem alguém fazendo? Uma dica que eu sempre dou é o seguinte. Você sabe que tem uma obra perto de você, por exemplo, que você viu, que você está interessado, você falou, pô, esse aqui poderia fazer um bom trabalho. Espera aparecer um carro bom ali, que normalmente vai ser ou do proprietário ou do engenheiro, tá? Tá óbvio. Uma via de regra, normalmente, é assim. E aguarda, aguarda essa pessoa sair e troca uma ideia com ela, tá? Se não tiver nada a perder, não você já tem. Uma coisa que eu fazia muito, por exemplo, eu pegava uma obra no condomínio, tá? Peguei uma obra no condomínio, tá? Então eu fazia isso. Eu ficava esperando fazer o que eu tinha que fazer, obviamente, cumprir as minhas obrigações ali, na obra que eu, né, tô cuidando, ia pra uma outra. Via ali qual já tava num ponto bacana, opa, essa aqui tá legal. E ficava ali guardando. Fazia campanha mesmo. Uma campanha ali. E ficava esperando. Na hora que eu via ou o proprietário ou o engenheiro, alguém que você perceba que tá ali, que tem uma responsabilidade maior dentro da obra, eu me abordava. Então, às vezes você vai falar com o mestre de obra, às vezes você vai falar com o engenheiro, às vezes você vai falar com o... Enfim, você vai falar com alguém que tenha o contato do proprietário. Ou com o próprio. Só que eu não começava direto falando com o cara, ô, mas não, eu quero fazer, faço isso, faço aquilo. Não. Eu começava antes, isso funcionou muito bem, com o Gil. Nossa, mas que arquitetura bacana na sua casa. Quem que é o arquiteto? Ah, o arquiteto tá falando que tá um pouco bacana. Quem vai fazer o jardim? Eu não pensei ainda. Ah, não pensou ainda? Então, tá aqui o meu cartão. E claro, sempre fazendo elogios à casa. Isso cria uma conexão. Mas, você tem que ser muito verdadeiro nisso, tá? Não adianta você falar algo pra puxar saco, vamos dizer assim, que aí o cara vai perceber, tá? Então, sempre muita verdade nisso. E claro, gente, por último, né? Hoje, isso que eu comecei, por exemplo, que pareça, não faz tanto tempo, mas, hoje o mercado já se comporta de uma forma diferente. Então, as redes sociais são fundamentais. Isso eu sei que é chovendo molhado, tá? Mas, tenham um bom perfil profissional no Instagram, tá? Não misturem coisas, tá? Tenha seu perfil pessoal pra você postar sua festa, postar seu... Claro, não tô falando de coisas correlativas. Por exemplo, um coquetel de inauguração do Casacordo, Campinas Decordo, alguma coisa assim grande, bacana. Ok. Vai colocar lá que você tá no evento com outros profissionais. Isso é uma situação. Mas, muita gente faz alguns perfis, a pessoa, você vê que a pessoa tem um repertório bacana, tem uma condição de produzir um negócio legal, mas o perfil tá todo cagado com coisas horríveis. Que não tem nada a ver. Quando eu digo o quê? O cara tira foda comigo, ele vai comer. Vocês sabem como funciona isso, tá? Não tem que ficar explicando. Então, procurem tomar esse cuidado. Tem um perfil muito, muito bacana, muito bem feito. Porque isso serve como portfólio. Foi como eu me abri as portas, né? Eu comecei no Instagram em 2013, mais ou menos. 2012, eu acho, ou 2013. E sempre com o enfoque de um portfólio. Então, eu colocava ali trabalhos, eu colocava coisas ali, ainda que trabalhos fake, imaginados. Eu colocava ali, tá? Isso foi aumentando a minha base, aumentando a minha base até eu chegar onde cheguei hoje, né? Tem uma base grande ali, já faço algumas campanhas e tudo mais. E eu acho interessante. Então, eu acho que com essas dicas, você consegue, pelo menos, pelo menos, ter um norte, tá? Pra trabalhar. Porque pro arquiteto, ainda é mais fácil trocar figurino com outro arquiteto. Agora, pra cliente final, você tem que ter um material bacana pra mostrar. A pessoa normalmente é exigente. E hoje, com a facilidade dos softwares, é muito mais fácil até pra gente fazer uma coisa, como chamar, cenográfica, mas que apresente um pouco a linha de trabalho, a sua linha arquitetônica, a sua linha profissional. Então, procura seguir isso, ou, ao menos, tente fazer isso, que eu acho que você vai ter bons resultados num espaço bastante curto de tempo. Então, eu agradeço. Quem, por favor, puder, se inscreva aqui no canal, recomende os nossos vídeos, e, em breve, teremos mais dicas sobre o nosso maravilhoso mercado de trabalho. Até.